Fece seus olhos, fece seus olhos Seja cheio de Deus aqui nessa noite Eu me prostro diante de Ti Eu me rendo diante de Ti Eu te exalto, eu te amo Tu és minha vida, meu Senhor Diga, eu te quero mais 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 O princípio e o fim Jesus Nome sobre todo, nome Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Meu Senhor Entrego-me a Ti 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 Meu Senhor, meu Resgatador Tudo é Teu Tudo é Teu Meu Senhor, meu Resgatador Tudo é Teu Tudo é Teu Meu Senhor A fau daquele que vive Aleluia, glória a Deus Amém